Foi isso que eu escolhi pra mim? Foi Tá me entendendo? Não adianta me arrepender Foi um pouquinho que eu falei, eu tenho personalidade própria Paz, eu pedia antes de ser traficante Quando eu trabalhava, que eu queria deitar Sabendo que eu tinha que acordar 5 horas da manhã pra trabalhar E não conseguia porque a polícia tava na favela Me parava lá embaixo e falava que minha marmita Que eu tava carregando dentro da minha mochila Eu tava escondendo pra sair do morro Enquanto eu continuar nessa Urna minha nó que tá crescendo é tudo crime na certa Porque eu não quero aceitar também a sociedade E a nossa comunidade ficar deprimida Que nem costuma ficar com um negócio de polícia Agora você imagina Nós sem brindado faz o que nós faz Então ela caga, fatia, maconha Que o menor da boca não pode parar Crime não compensa, mas também abraça Aquele que viu seus irmãozinhos sangrar A pedida, um beco sem saída Foda essa ideologia, da meritocracia Nem todos tem oportunidade pra mudar de vida Não julgue quem segura no fuzil pra não morrer de fome Na guerra, sujeito, ó Visão não esperada de longe Acredita em mídia Independente de qualquer bagulho A tropa mantém, não, não vai lá parar Os crime rola dentro da favela Diferenciado, não vai avançar A boca vem Realidade da favela na Globo Nunca vai passar anos a frente Se botar a manda do tramado sabe que vai escutar Vai multiplicar o dote De ronda, brinco pro alto no burro Um carro forte Cordão de ouro pesado Porta armamento de guerra Que perfura o blindado Virou herói da favela Inimigo do Estado Com poucos anos de idade Nãã já fuma na boca Tão no botão vida louca Cortando blocos de roupa Comendo vários cachorros Não tem mais nada a perder Rei da favela Sabendo que essa vida é matar ou morrer Pelo morado dá o sangue coisa que o Estado não faz Nem todos tem oportunidade pra mudar de vida Não julgue quem segura no fuzil pra não morrer de fome Na guerra sujeito ano Visão nós pegar de longe Acredita em mídia